Sejam bem-vindos, acadêmicos. Estamos na unidade 3 do curso de gestão pública. A matéria é a sétima oferta em gestão de saúde. E o nosso tema de hoje é tecnologia da informação. Quando nós falamos hoje em tecnologia, falamos em informação, nós somos hoje bombardeados por uma chuva de dados, dos meios de comunicação, os jornais, as revistas, a internet vem mandando muita coisa, o Facebook, os aplicativos, os app's. E o que está acontecendo com isso? É quase que nós nos vemos hoje mergulhados num mar de informações e o que realmente eu preciso e eu necessito dessas informações para que eu possa fazer a gestão do meu dia a dia. Então nós vamos entender o que é uma tecnologia da informação. O que é uma tecnologia? São recursos que eu necessito e uma contextualização dessa tecnologia. O que é essa tecnologia hoje? Nós precisamos de um banco de dados que nós possamos guardar toda essa informação que nós temos e depois transformar essa informação em todos os dados que nós temos e posteriormente transformar esses dados em informação. Uma informação justamente que nos dê subsídios para que nós tomemos as decisões corretas de acordo com aquilo que já está dando certo e daquilo que eu preciso repensar, preciso refazer um ciclo de planejamento para que eu possa reformular essa ideia e fazer com que ela se transforme num processo novo para que possa justamente entrar em sintonia com os demais processos que já existem. Então nós vamos falar sobre essa parte de tecnologia, um conceito e o que é uma contextualização dessa tecnologia, porque se fala muito em tecnologia, então a gente pensa a tecnologia é coisa do Bill Gates, é coisa de internet, é coisa desse pessoal que vive nas ondas. Não, tecnologia é tudo aquilo que nós podemos utilizar para melhorar aquilo que nós fazemos. Eu sempre falo que tecnologia é uma coisa bastante interessante. Quando a minha avó fazia um bolo antigamente, ela ia lá, pegava os ovos, a margarina, o leite, os ingredientes do bolo e misturava. Era a forma que ela tinha para fazer, fazer aquele bolo batido na mão, que era o que ela tinha ali, colocava depois o fermento e colocava para assar. Não tinha uma essência, não tinha nada, ela ia lá e raspava uma laranja, raspava um limão, era aquilo que ia dar um sabor diferente naquele bolo. O que acontece hoje? Vamos citar o exemplo aqui. A minha esposa hoje, a minha mãe, ela já consegue ir ao supermercado, comprar, a minha mãe já consegue ir ao supermercado, comprar uma mistura pré-pronta, chega em casa, coloca um pouco de leite, já bate na batedeira, que já é uma tecnologia que está à disposição, e o bolo vai ficar muito mais rápido, não vai ficar com aquele gosto de bolo caseiro, do bolo da avó, a gente sempre tem aquele saudosismo, mas o que acontece? Ela vai fazer em muito menos tempo isso. Então essa tecnologia, porque hoje se trabalha fora, hoje tem uma quantidade de atributos que a pessoa tem que fazer no seu dia a dia, então o que acontece? Ela já adquiriu uma tecnologia. E outra forma também, vou falar, citar as três gerações, a minha avó, a minha mãe e a minha esposa, vamos também colocar ela nesse exemplo, o que acontece? Hoje ela sai da nossa casa, vai até um supermercado, e já compra o bolo pronto. Então são formas que eu posso fazer o bolo, é uma tecnologia, que eu também tenho que ter uma tecnologia que é a ciência na mistura dos ingredientes, para que tudo dê certo, para que o bolo cresça da forma e fique no aspecto que está sendo necessário, que se eu fizer errado pode ser que o bolo abaixe, que não fique a textura e no sabor necessário, e esperado. E também, né, aquela questão assim que é essa inovação tecnológica, então já tem a mistura pré-pronta do bolo lá, né, para mim, para quando eu citei o exemplo da minha mãe, e para a minha esposa ela já vai comprar. Então são três tipos de tecnologias que estão sendo utilizadas. Então é muito interessante nós entendermos a tecnologia, ela é uma evolução no processo. Ah, mas o melhor bolo era aquele da minha avó. Beleza, né, nós temos aquele saudosismo, né, aquela questão, né, geralmente a avó da gente mimava muito a gente quando a gente era criança, né, então o que acontece, fica aquela vontade daquele bolo lá, que sentia o cheiro, né, do bolo que a avó fazia. Mas o que acontece? Hoje não tem tempo para isso. Hoje as mães, né, as mulheres, hoje elas trabalham fora e também fazem atividades dentro da casa. Então isso é uma vida moderna que começou a ter, né, a batedeira, começou a ter o liquidificador, começou a ter, né, o forno micro-ondas para que dê agilidade aos processos e consiga fazer com que eu faça com menor tempo aquele mesmo processo que era feito anteriormente. Então a tecnologia, ela vem trabalhar dessa forma. O segundo aspecto que nós vamos conversar nesse capítulo é justamente os sistemas de informação do SUS. Se nós dermos uma olhada no sistema de informação do SUS, é uma coisa que está sendo implantada aos poucos, né, mas é uma coisa que é muito interessante, é o cartão SUS. Todas as pessoas hoje que vão fazer uma cirurgia, vão se internar, mesmo que ela não esteja trabalhando com a parte do SUS, ela tem que ser seu cartão SUS para quê? Para que aquelas informações dela, como se fosse seu prontuário médico, ela não fica mais em poder do hospital, ela fica em poder do SUS. A próxima vez que ela for se consultar em qualquer um, né, dos estados, da federação e o Distrito Federal, vão estar lá as informações. De repente, se ela é alérgica a algum tipo de medicamento, que tipo de cirurgia ela já fez, quais foram os procedimentos, qual que é o histórico desse paciente. Esse sistema de informação do SUS, pense na complexidade dele, porque ele parte das unidades que estão dentro das prefeituras, tem que ser repassado às unidades estaduais, e depois chegar às unidades federais todas essas informações. É muito importante que esses sistemas de informação sejam municiados tanto de hardware, né, que é máquinas, equipamentos, né, aquilo é ferramental que eu preciso para manter esses dados, como também de softwares, que possam justamente fazer a integração desses dados, e que possam transformar esses dados em informações relevantes. Quando nós falamos, assim, esse transformar dados em informações, nós chegamos bem no ponto primordial da nossa parte de administradores, dos nossos gestores, que é a gestão dos dados. O que que são dados relevantes para cada um dos problemas, e o que que são informações que vão ser transformados, esses dados em informações, para que eles possam subsidiar decisões. Como que eu trabalho com relação a esses dados? Como que eu faço esses dados lá ao posto de atendimento, a unidade de atendimento atende 100 pessoas por dia? O que que cada uma dessas pessoas foi fazer lá? Quais são os procedimentos que elas procuram? Qual que é a maior demanda? Quais são os horários de maior pico, para que de repente eu consiga colocar profissionais nesses horários? Qual que é a maior demanda? Quais são os tipos de medicamentos para que gerem uma demanda? Porque hoje, se nós formos pensar na iniciativa privada, né, você vai no teu médico particular, ele até via uma receita, você pega essa receita, vai até uma farmácia e compra esse medicamento. Lá no SUS, principalmente pensando nos medicamentos básicos, você recebe esta receita e você vai até a farmácia dessa unidade de saúde para receber pelo menos a primeira dose desse medicamento. Então, o que que acontece? Eu tenho que ter toda uma gama de informações. E para a gestão pública não é fácil, não é igual, nós hoje queremos comprar alguma coisa, nós vamos até uma loja e compramos. Na administração pública, tudo isso tem que ser feito com bastante antecedência. Por quê? Porque tem que passar por processos licitatórios e fazer toda uma questão documental para que realmente eu tenha esse medicamento à disposição. Então, eu tenho que fazer uma previsão bastante adiantada para que eu possa ter no momento em que a pessoa realmente necessita daquele medicamento à sua disposição. Então, isso se chama uma gestão de dados e informações. Isso é muito importante. Eu fazer com que esses 100 atendimentos que eu dei como exemplo venham para uma base de dados, dentro dessa base de dados ela seja trabalhada, se transforme em informações que vai demonstrar quais os tipos de atendimento, como que vai estar sendo feito, quais os procedimentos básicos que foram feitos no poço para que eu possa municiar ele de ferramentas, de profissionais capacitados dentro das especificidades que estão sendo procuradas dentro dessa unidade de saúde. Isso é muito importante para que eu possa fazer a gestão e que eu possa retirar até mesmo os entraves que acontecem. Olha, às vezes eu só tenho lá um médico que ele só pode atender tantos pacientes. Não, eu vou verificar. Naquele período de tempo, eu não posso somente ter um profissional, eu tenho que ter no mínimo dois, porque é uma hora de maior fluxo dentro da unidade básica de saúde. Então, é fazer a gestão com base em informações, não é no eu acho. É com base no que? Nos dados que foram entrados, dados entrar dentro do sistema e fazer com que esses dados se transformem em informações para que eu possa tomar a decisão e a decisão acertada, que é o grande ponto e o ápice, né, nós gestores administrativos. E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos humanos em informática e saúde. Então, os recursos humanos, nós não fazemos nada se não for através das pessoas. Para todos os gestores, nós sabemos que a administração, ela é feita você fazer resultados através das pessoas, não é você fazer sozinho. Então, como que eu faço para montar uma equipe multidisciplinar para que possa estar atendendo essa necessidade, tanto no campo de atender o paciente com relação à sua saúde, mas também no campo que é muito importante, que é justamente esse de resgate dessas informações, de colocar no sistema isso, fazer com que essa gestão dessas informações estejam lá, para quê? Para que eu possa justamente tomar decisões mais acertadas no futuro. Nessa terceira unidade, nós também temos o fórum, né, que está já uma pergunta pronta para vocês. Gostaria que todo mundo participasse, tire um tempinho, é bem interessante, eu gosto muito que vocês coloquem as suas opiniões, a gente vai estar respondendo também, interagindo junto com vocês em todos esses fóruns. E também, como já estão agora, a nossa terceira resenha crítica, então é a mesma coisa, você vai fazer uma resenha de no máximo três páginas, contendo a visão do autor, né, e a visão do que você está vendo, o que está ocorrendo na nossa sociedade. Se isso é um ponto forte, se isso é um ponto fraco dentro da gestão, dentro daquilo que você conhece em gestão pública de saúde. Muito obrigado a todos e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto